Sabe, já acabamos aqui. Vamos comer alguma coisa e você fecha a garagem e apaga as luzes, tá? E como é que pode? Esta garota mora aqui. É uma questão de princípio. Por que ele não comprou o Honda? Eu disse pra ele comprar o Honda, ele tinha que comprar o Honda. E você devia... não devia ter mandado ele. Por que ele não comprou o Honda? Eu disse pra ele comprar o Honda. Eu disse, vai, Júlio, compra o Honda. Júlio, compra o Honda. Só que não devia ter mandado ele comprar o Honda. Não, ele não foi e você não mandou. Então agora você vai lá fora, vai lá falar com ele, porque ele não... Olha só o que é o prazer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?